Eleições no Brasil, saiba como votar estando no exterior. Mas antes, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Também fazer um convite para que você ouça um dos mais de 170 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu tenho certeza que um deles vai fazer diferença aí na sua vida. E claro, que você nos siga em nossas redes sociais, está aqui embaixo. Segue a gente. Agora vamos lá entender como é votar nas eleições do Brasil estando no exterior. Bora para o vídeo. Eu moro no exterior e eu preciso votar nas eleições brasileiras, Cláudio? Sim, você precisa votar nas eleições presidenciais do Brasil, que vão acontecer agora no mês de outubro. Mas, claro, uma coisa que a gente quer com esse vídeo é tirar as suas dúvidas. Então, agora há poucos dias do pleito, não adianta mais, se você está morando fora do Brasil, tentar votar. Porque existe um prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os brasileiros que estão no exterior consigam fazer a alteração do domicílio eleitoral. Esse prazo é de 151 dias antes da eleição. Ou seja, faz a conta aí. Se a eleição é no dia 2 de outubro, tira 151 dias. A gente vai chegar lá pelo começo de maio. Então, se você não fez a alteração do seu domicílio eleitoral esse ano, infelizmente, você não vai conseguir votar nas próximas eleições presidenciais. Tá, Cláudio, mas como que eu consigo fazer essa alteração? Bom, você tem duas formas. A primeira é pelo e-título. Sim, um aplicativo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, que você pode baixar na sua loja de aplicativos, e aí você faz todo o procedimento para alterar o seu domicílio eleitoral. A segunda forma é pessoalmente no consulado ou embaixado ou representação consular do Brasil, no seu país, onde você mora, no exterior. Tá, Cláudio, mas como que eu faço a alteração do meu domicílio eleitoral estando no exterior? Se você for presencialmente em uma repartição consular do Brasil, embaixado ou consulado, no país onde você reside, você precisa levar um documento que tenha a sua filiação, o nome dos seus pais, especialmente o nome da mãe. Então tem que ser o RG ou a certidão de nascimento, por exemplo. E as eleições geralmente ocorrem nas sedes dos consulados ou embaixadas do Brasil no exterior. Porém, em alguns países, como é o caso aqui em Portugal, nós que vivemos no norte e que a nossa zona eleitoral é no consulado do Porto, geralmente o consulado aluga hotéis ou locais maiores para poder conseguir atender a uma demanda muito grande. Aliás, esse ano, para você ter uma ideia, somente aqui em Portugal, em Lisboa e no Porto, mais de 70 mil pessoas estão aptas a votar nas eleições presidenciais brasileiras. Importante ressaltar que só é obrigatório o voto dos brasileiros que residem no exterior nas eleições presidenciais, nas eleições municipais e estaduais, o brasileiro que reside no exterior não precisa votar. Tá, tá, tá. E se eu não votar, eu vou ter algum problema? Obviamente que sim, porque as eleições no Brasil, o voto é obrigatório. Então, se você reside no exterior, você é obrigado a votar nas eleições presidenciais. Caso não seja possível, você consegue e deve justificar a sua ausência no dia do pleito. Tá, Claudio. E se eu não justificar, não pagar a multa e não for me interessar pelo assunto? Hum, as consequências são bem graves. A primeira delas, você não poderá, por exemplo, solicitar um novo passaporte. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a única justificativa que pode fazer com que um brasileiro residente no exterior e que esteja em dívida com a justiça eleitoral e consiga solicitar um passaporte é para exclusivamente retornar para o Brasil. Outra grave consequência para quem não vota, não paga a multa e não justifica a ausência nas eleições presidenciais do Brasil morando no exterior, é que se você é funcionário público, por exemplo, você pode deixar de receber salário. Então, nada de deixar para lá. Se você não puder votar nas eleições presidenciais brasileiras estando no exterior, você precisa, no dia da eleição, ou seja, no dia 2 de outubro, acessar o aplicativo do e-título. Nele, vai ter a opção que só vai estar disponível no dia das eleições e no horário das votações, você vai precisar entrar lá e justificar a sua ausência. Não deixe isso para depois, porque você pode e vai ter problemas muito sérios com isso. Muitas pessoas também têm dúvida em relação ao voto em trânsito. Eu vou responder um pouquinho mais sobre essa questão. O voto em trânsito só vale para brasileiros que estão em território nacional ou, por exemplo, eu que moro em Portugal e no dia das eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno, vou estar, por exemplo, no Brasil. Mas, caso eu já tenha feito a transferência da minha zona eleitoral para Portugal e esteja na França no dia das eleições, eu não posso e não sou autorizado a votar nas eleições presidenciais. Mas, claro que esse voto em trânsito é cheio de armadilhazinhas, então o ideal é você acessar o site do TSE e lá na lupinha deles fazer a busca pelo voto em trânsito. Lá você encontra todas as informações. De ressaltar que as eleições de 2022, as eleições do Brasil, acontecem no dia 2 de outubro, o primeiro domingo do mês, e caso tenha um segundo turno para as eleições presidenciais e de governadores, enfim, mas no caso dos brasileiros que estão no exterior, só vale a eleição presidencial, o pleito ocorre no dia 30 de outubro, último domingo do mês. Atualmente, aproximadamente 700 mil brasileiros estão aptos a votar nas eleições presidenciais estando no exterior. A gente escreveu e publicou uma matéria no nosso site, que é esse que está aqui embaixo, vagaspelomundo.com.br. Nela, na matéria, você vai ver a lista com as principais cidades com mais de 10 mil eleitores que estão no exterior e que estão aptos a votar nas eleições presidenciais do Brasil. Aliás, a matéria ficou bem completa. E modéstia à parte, tem muita informação que tenho certeza que será relevante para você. Mas, claro, o ideal no dia da eleição, ou até um pouquinho antes, é você consultar o site do TSR e verificar a sua zona e sessão eleitoral no exterior. Geralmente, ela não muda, mas é uma precaução importante. E também dizer que você deve levar um documento brasileiro, principalmente o RG ou passaporte, e o seu título de eleitor no dia da votação. Ah, Cláudio, mas eu tenho o meu bilhete de identidade aqui na Alemanha. Não é aceito. Você tem que levar um documento válido em território brasileiro para apresentá-la para o mesário no dia da votação. A gente sabe que é um assunto meio chatinho e que dá um pouquinho de dor de cabeça, né, as eleições no Brasil para quem está residindo no exterior. Por isso, vou reforçar o convite. Acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br. E aí, nele, você vai encontrar uma matéria bem legal que a gente escreveu, com todas as informações detalhadas e organizadas, inclusive os links do TSE, esse que eu falei aqui no vídeo, e que com certeza vão ajudar você a resolver esse pipinão aí. É isso. Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, um comentário e, claro, compartilha com seus amigos, familiares e pessoas próximas que você sabe que estão residindo no exterior e que tem dúvida em relação a esse assunto. Um beijo, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.